Elas ficam ali paradinhas, não se mexem por nada e nem poderiam, afinal são apenas estátuas, imóveis e imortais. É que o bronze só representa gente que fez muita diferença. Cora Coralina, por exemplo. Dizem que por trás do talento poético se escondia uma velha ranzinza experiente e dizem sem muito polimento, grossa mesmo. Mas acima de tudo, prática. O que ela diria hoje? Faria uma rima poética ou diria na lata? Bota a máscara, besta quadrada. Santos Dumont encantou o mundo até antes desse chapéu e do 14 bis. Foi o senhor dos céus numa Paris romântica muito mais do que hoje. Tacaram uma máscara na cara dele na praça do avião. Praça que tem uma réplica do seu avião famoso. Será que o Dumont de carne e osso reclamaria? A lógica indica que não. O cara convivia com a ciência e os cientistas. Ciência e cientistas de hoje são quase unânimes. Máscara, distanciamento social são imprescindíveis pra derrotar o corona. O cidadão mascarado aí é o marechal Joaquim Batista Cardoso. Nasceu em Goiás Velho no século XVIII. Hoje o neto dele também recomenda que fiquemos em casa e se sairmos só de máscara. Sabe quem é o neto? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Sim, o avô dele era goiano. As máscaras chamaram a atenção para muitas estátuas esquecidas na cidade. E a pandemia uniu todo mundo. Alberto Rassi era médico. Pioneiro de várias gerações de médicos em Goiás. E estava na cara que usaria máscara. Quem anda desprevenido sem máscara é o fundador da cidade, Pedro Ludovico. Talvez porque esteja numa altura inalcançável em cima desse cavalão. Quem deveria estar de máscara também são os homens do monumento às três raças lá na Praça Cívica. O índio, o negro e o branco estão quase fungando um na cara do outro. Menos mal que a figura dos três ainda rende uma bela fotografia. Mas se você tem em casa três máscaras sobrando, bota neles. Seria mais um bom exemplo. A máscara protege cada um. Negro, branco ou índio.